Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Franciane e vamos para a nossa quarta aula sobre o projeto Mãos na Massa Economia Doméstica. Vamos relembrar o que nós já estudamos nas aulas do projeto Mãos na Massa e as relações com a ciência e a tecnologia? Na aula passada nós falamos sobre gastronomia. Lembrando um pouquinho gente que as duas primeiras aulas nós falamos sobre a parte de customização, né? Falamos sobre a calça jeans e a gente começou a falar sobre gastronomia. Você sabia que a nossa cozinha pode ser considerada um laboratório dentro de casa? Você já tinha pensado nessa possibilidade? Na cozinha podemos encontrar uma infinidade de reagentes como temperos, óleos, ácidos, vinagre, reagentes biológicos, como por exemplo fermento e todos muito interessantes para as nossas experimentações. O tema da aula de hoje é a higienização e os cuidados com os alimentos, tá? Mas primeiro gente nós vamos relembrar um pouquinho a nossa aula passada. Na aula passada a gente falou sobre de onde vem o pão e quais ingredientes utilizamos para fazer o pão. Eu passei um vídeo bem interessante para vocês que é um vídeo da Kika explicando de onde vem o pão, contando um pouquinho da história do pão para vocês. Depois eu trouxe uma situação para a gente investigar, tá? A história é do café da manhã da Maria. Então a Maria ela acordou de manhã, né? E ela foi até a panificadora. Chegando lá, o padeiro tinha faltado. O dono da panificadora pegou lá os ingredientes do pão, misturou tudo, assou e aquele pão ficou duro. E a pergunta era, por que o pão ficou duro? Por que que aquela receita não deu certo? Não era somente misturar os ingredientes? Isso seria muito fácil, né? Depois, gente, eu passei para vocês o que a gente precisa, quais são os ingredientes para a gente conseguir fazer um pão, tá? Quais são, né, os ingredientes que vão ali, os materiais que vocês precisariam para fazer este pão. E uma dica muito importante era que vocês não podiam fazer isso sozinhos, tá? Sempre com algum adulto te ajudando. Mas, antes de colocar, né, as mãos na massa, é preciso lembrar, gente, que existem etiquetas de higiene e de segurança alimentar, tá? Então na cozinha a gente precisa ter esses cuidados, estamos lidando com alimentos. Então, passei algumas dicas para vocês de higiene pessoal. Tomar banho, deixar sempre a roupa bem limpa, o cabelo protegido com toquinhas, tá? A unha sempre cortada e limpa, os dentes escovados. No caso de homens, a barba sempre feita. Relembrei um pouquinho com vocês sobre a higienização das mãos, né? Porque vocês já conheciam, né, durante aí a pandemia, era bem comum, né, essas explicações de como a gente deve lavar as mãos. Um videozinho também ensinando a gente a higienizar bem as nossas mãos. E depois que tivesse, né, tudo limpinho, tudo organizado e os ingredientes separados, vocês começarem a colocar as mãos na massa, né, fazer de fato a massa do pão. Essa aula a gente teve uma participação muito especial que foi a professora Santina, que ela gravou um video fazendo um pão na casa dela, vocês lembram disso? E ela mostrou, gente, passo a passo como que esse pão deve ser feito, né, lembram disso? E após, né, o ensinamento dela, vocês foram convidados a convidar alguém da sua família e fazer essa receita de pão, né, com os seus familiares. Quem teve essa oportunidade, percebeu que é bem gostoso e bem interessante a gente estar tendo esse vínculo, né, e fazendo um alimento, né, produzindo um alimento pra nossa família e todo mundo fica bastante feliz. Então, quem ainda não fez, fica aí o convite, porque é realmente muito gostoso de reunir a sua família pra fazer, né, pra conseguir fazer um pão. Ao final da aula, eu deixei algumas perguntas aí pra vocês investigarem, tá? Então, no decorrer dessa aula, gente, eu vou estar corrigindo aí essas perguntas, tá? Então, a primeira delas, gente, é o que faz o pão crescer? Por que será que o pão cresce? Né, vocês já devem ter observado isso, que dentro do forno ele entra com um tamanho e ele, né, cresce de tamanho. Então, o que faz o pão crescer? Quando a farinha de trigo é misturada com a água e é submetida a uma força mecânica, que é o amassamento com as mãos, né, ou também com o uso de máquinas, as proteínas presentes na farinha interagem e formam uma rede que a gente chama de glúten, tá? Mais pra frente, gente, eu vou explicar o que é o glúten. Talvez você já tenha ouvido falar nessa palavra. Quando a massa é deixada em repouso após o amassamento, os fungos presentes no fermento realizam uma reação química denominada de fermentação. Durante a fermentação, o açúcar presente na massa se transforma em gás carbônico e também em etanol, que é o álcool. Então, gente, no fermento nós temos alguns fungos, tá? E esses fungos que vão fazer, né, realizar essa reação. Como o gás carbônico formado é um gás, ao ser produzido, ele escapa para o ambiente. Todavia, como o pão apresenta uma rede de proteínas na massa, que a gente chama, que essa rede é o glúten, ele consegue aprisionar parte desse gás carbônico. Na tentativa de expandir-se, sair para o ambiente, o gás carbônico força o glúten, esticando-o, dando-nos a sensação de que a massa está crescendo, tá? Então, uma das etapas de você fazer o pão, além de você misturar a massa, era você amassar bastante ela e deixar ela descansando por um tempo, até ela dobrar de tamanho. Lembram disso? Então, eu trouxe aqui, gente, um vídeo bem interessante, falando a ciência explica, tá? E eles vão explicar como que o fermento faz a massa crescer, tá? Então, eu espero que vocês gostem desse vídeo. Um, dois, três, quatro! No episódio de hoje... Por que o fermento faz a massa crescer? Você já reparou que bolos e pães ficam bem maiores depois de assados? Isso só acontece se houver fermento em sua massa. O fermento é composto por fungos microscópicos, também conhecidos por leveduras. E quando a massa é aquecida no forno, as leveduras se multiplicam rapidamente, consumindo o açúcar e o amido contido na farinha. Como resultado disso, as leveduras liberam álcool, que atribui sabor ao alimento, e também o gás carbônico, que é o responsável pelo crescimento da massa. Esse gás também pode ser liberado por outro tipo de fermento, o fermento químico. Se você quiser saber como esse tipo de fermento funciona, pergunte para o seu professor. O glúten, que é uma combinação de dois tipos de proteínas presentes na farinha, deixa a massa elástica, possibilitando que o gás carbônico fique aprisionado em pequenas bolhas, tornando a massa esponjosa, macia e fofa. Muito interessante, não? Nos vemos na próxima. Viram que interessante, gente, a ação do fermento? E quanto ele é importante, né? Para que, de fato, a massa do pão consiga crescer. Durante a aula, a gente falou um pouquinho sobre o glúten. Então, talvez você já tenha ouvido falar sobre o glúten, e sobre algumas pessoas que têm intolerância ao glúten, tá? Tem alguns problemas de saúde e não conseguem comer alimentos que contenham glúten. Então, o que é o glúten, afinal, tá? O glúten é uma substância fibrosa, elástica, pegajosa, de coloração âmbar, formado pelas proteínas, quando a farinha de trigo é misturada com água e submetida à mistura mecânica. É responsável pela retenção dos gases da fermentação, o que promove o crescimento dos pães. Também retém a umidade da massa e do pão depois de assado, além de promover a elasticidade dela. Então, gente, quando a gente mistura a farinha e a água, e ela é submetida a uma mistura mecânica, que é a gente ficar amassando, né, essa massa, começa ali, então, a formação do que a gente conhece por glúten. E deixa essa massa, ela mais elástica. Vocês perceberam que durante a aula, a professora Santina comentou também sobre o porquê que a bolinha da massa sobe no copo com água. Então, pega-se um pedacinho da massa e coloca ali no copinho com água. No primeiro momento, essa bolinha vai ficar na parte de baixo desse copo e depois essa bolinha, ela vai subir. Por que que isso acontece? A bolinha de massa de pão vai subir no copo com água porque ela se tornou menos densa que a água. Isso porque há liberação de gás carbônico durante a fermentação, o que faz a massa aumentar de volume. Olha que coisa interessante, hein? Então, quando vocês fizerem o pão de vocês, pode pegar um pedacinho ali da massa e colocar ali no copo com água. Próxima questão. Por que devemos amassar a massa antes de assá-la? Quem já fez pão, já percebeu que a pessoa, ela fica ali amassando aquela massa, amassando, né, bastante aquela massa. E vocês já perguntam por que que aquilo é necessário? Por que que é necessário que a gente fique amassando a massa de pão? Presta atenção lá. Do ponto de vista da química, é mais do que apenas misturar a farinha e água. Essa mecânica é necessária para que a mistura de proteína se disponha em camadas que envolvem os grânulos de amido e conferem à massa de pão a sua consistência característica. Então, é bem importante ficar ali amassando, né, porque quanto mais você amassa, mais os ingredientes vão estar se misturando àquela massa. Próxima questão. Depois de quanto tempo no forno, o pão começa a crescer? Já se perguntaram isso? Essa questão contribui para a observação e levantamento de dados, pois depende de vários fatores. Gente, essa resposta, infelizmente, eu não consigo dar para vocês. Por quê? Vai variar a temperatura, né, do dia, né, da cozinha, o tipo de forno, tá? O quanto aquela pessoa, né, de fato misturou, né, conseguiu amassar bastante aquele pão, tá? Então, isso varia dependendo de vários fatores. Mas eu vou convidar vocês a iniciar um processo de investigação. Olha que interessante. Você vai estar lá fazendo o pão com a sua família e você vai fazer uma anotação de quanto tempo que o pão fica no forno que ele vai começar a crescer. E você pode fazer isso na sua casa. Quando você for visitar algum parente, você pode também verificar, né, no forno deste, né, dessa outra pessoa, deste parente, dessa avó, dessa tia, quanto tempo o pão vai demorar para começar a crescer. Quem estiver participando do projeto Mãos na Massa pode também fazer essa investigação. Então, fica o convite, gente. Quando vocês forem fazer o pão, vocês investigarem depois de quanto tempo dentro do forno que o pão vai começar a crescer. Eu vou dar um tempinho para vocês anotarem essa investigação. que o pão vai começar a crescer. Anotaram, pessoal? Então, fica aí o convite para vocês fazerem essa investigação, tá? Brincar um pouquinho de cientista e fazer essa investigação que vai ser bem legal. Próxima questão. Por que adicionamos o sal e açúcar na massa do pão? Então, mesmo o pão, quando doce, ele precisa receber o sal. Vocês já se perguntaram o porquê? Então, presta atenção lá. O sal é adicionado à massa não apenas por uma questão de sabor. A presença de íons, sódio e cloreto é indispensável para a maior aproximação entre as cadeias de proteínas. Contribuindo, assim, para a formação de uma massa mais forte e menos pegajosa, tá? Então, mesmo que o pão seja doce, ele vai receber uma quantidade, né? Uma pitadinha ali de sal, né, gente? Para ajudar ali na hora, né, da formação dando uma massa mais forte e menos pegajosa. Que interessante, né? Próxima questão, gente. Próxima questão e última, né, do que eu passei para vocês investigarem. Por que após assar o pão ele fica com uma coloração amarela? O aspecto dourado do pão assado é o resultado da reação de Maillard. Assim chamada em homenagem ao químico que descobriu que o calor do forno provoca a reação entre os aminoácidos e os açúcares que dão a cor dourada aos alimentos assados. E fica essa coloração bonita aí, né, do pão, de outros alimentos quando a gente vai comer. E voltando, então, à história da Maria, gente. que eu não respondi a essa questão, né, ou talvez vocês tenham investigado. O que aconteceu com o pão? Por que o pão que o dono da padaria fez para a Maria ficou duro? Então, aqui, gente, a gente levanta algumas hipóteses. Uma explicação clara do qual foi o erro dele, não sabemos exatamente, tá, mas a gente levanta algumas hipóteses para explicar. primeira hipótese, o fermento não agiu o suficiente, ele não foi ativado. Então, lá no vídeo com a professora Santina, ela comentou isso com vocês, né, que o fermento tinha que ser misturado a uma água morna para ele ser ativado. questão dois, o fermento, ele está vencido ou ele está fraco? Então, também, não cuidado das condições daquele fermento. Ele não ficou no local seco e arejado, tá, isso acaba dificultando ali, né, aquele fermento, ele não se torna mais tão ativo e tão bom para o uso. Pouco tempo de espera, ele não esperou a massa dobrar de tamanho. Quatro, pouco fermento para a quantidade de farinha. Então, isso também é bastante interessante, gente. Ali, aquela receita é para uma quantidade de pão. Se eu for aumentar a quantidade desse pão, eu tenho que aumentar a quantidade de todos os ingredientes e também a quantidade de fermento, tá, então, eu tenho que dobrar a quantidade de todos os ingredientes, tá, não somente da farinha. E também, a temperatura muito fria. Então, se a temperatura do dia está muito fria, né, ou a temperatura do forno foi muito baixa, tá, então, tem uma série, né, de motivos aí que podem explicar o porquê que aquele pão, né, ficou duro. Então, vocês percebam, gente, para a gente conseguir fazer o pão, são uma série de etapas e que a gente tem que prestar bastante atenção, tá, para esse pão realmente ficar bem gostoso para a gente se alimentar. Entendido até aqui, gente? Então, nós aqui encerramos a parte com relação ao pão. E agora, nós vamos começar o tema da aula de hoje, tá? A gente vai falar um pouquinho sobre higienização e cuidados com os alimentos, tá? Então, a gente falou sobre o pão, como fazer o pão e agora, como que a gente vai cuidar dos alimentos que estão na nossa cozinha, tá? Aqui, gente, eu trouxe um vídeo bem interessante da nutricionista Lisiane Rodrigues e ela vai explicar um pouquinho para vocês sobre como que a gente deve higienizar os alimentos e principalmente como que devemos guardá-los na nossa geladeira. Você já pensou nisso? Será que a gente pode pegar simplesmente todo aquele alimento que a gente comprou no mercado e colocar dentro da geladeira? Será que a gente pode fazer isso? Será que tem um local correto para a gente guardar cada tipo de alimento? Então, prestem atenção no vídeo da nutricionista Lisiane. Olá, eu me chamo Lisiane, trabalho aqui na equipe da gerência de alimentação do departamento de logística, a equipe de nutricionistas e vou falar com vocês hoje sobre a organização da geladeira para auxiliá-los aí nas ações do projeto Mãos na Massa. Lembrando que já produzimos um manual de boas práticas na manipulação dos alimentos que pode nortear o trabalho de vocês e esses slides fazem parte daquele material também, ok? Então, primeira coisa, por que é importante a gente armazenar corretamente os alimentos na geladeira? Porque os micro-organismos, aqueles que podem causar doenças transmitidas por alimentos, inclusive, eles lorrem quando são submetidos a temperaturas acima de 60 graus, por isso o cozimento, o forno, enfim, mas na temperatura ambiente eles ficam vivos e se reproduzindo podendo, então, causar perigos à saúde de quem consome os alimentos, principalmente quando falamos em refeições para coletividade. Então, temperaturas ali abaixo de 10 graus não vai matar os micro-organismos e sim eles vão ficar adormecidos sem poder se multiplicar efetivamente, então isso é um recurso que nós temos para proteger aí a comensalidade evitando então as doenças transmitidas por alimentos, diminuindo os desperdícios porque podemos utilizar alimentos que não foram consumidos hoje, dependendo do prazo de validade eles ainda tem mais algum tempo de vida útil ali com segurança alimentar quando armazenados a essa temperatura abaixo de 10 e portanto aumenta a durabilidade dos alimentos. Lembrando que a contaminação cruzada é o principal fator de aumento aí dessa multiplicação bacteriana por acrescentar micróbios aos alimentos visto que existem micróbios em todas as superfícies existem micróbios no nosso corpo na mão do manipulador no rosto nos sapatos no uniforme na roupa na água nos bichinhos né insetos e roedores que podem rondar ali o espaço de manipulação de alimentos por isso temos várias outras práticas que inibem isso mas principalmente os próprios alimentos entre si e os utensílios que usamos são vetores de contaminação cruzada por exemplo uma tábua e uma faca quando a gente corta lá uma fruta depois a gente vai cortar uma carne depois a gente vai cortar um queijo a gente não pode estar usando a mesma faca e a mesma tábua porque os micro-organismos que existem no queijo são diferentes dos que existem na carne e isso vai cruzar a contaminação de um com o outro imagine a geladeira onde a gente tem vários alimentos assim diferentes de grupos diferentes portanto características microbeas diferentes né então precisamos cuidar da forma de guardar os alimentos ali para que um alimento não coloque contaminantes alheios ao outro alimento de acordo com o lugar que colocamos eles ali então essa contaminação cruzada é quando a gente transfere os contaminantes de um alimento para outro objeto de manipulação e também é uma das principais causas de doenças transmitidas por alimentos então como que a gente faz a higienização e desinfecção dos vegetais ou dos outros alimentos para que possamos guardar na geladeira com o mínimo possível de contaminação né então a gente primeiro precisa entender a diferença entre higiene e desinfecção higiene é quando a gente lava por exemplo as mãos né lavamos as mãos por exemplo mexemos com terra e aí a gente vê a terra nas nossas mãos então a gente lava com água e sabonete e aí a gente remove aquela terra então a gente faz a higiene que é remover a sujeira que a gente vê porém além daquela terra com certeza vai ter micro-organismos nas nossas mãos que a gente não consegue ver a olho nu só com o microscópio por isso precisamos fazer a desinfecção que é então retirar essa sujeira que a gente não vê e isso só é possível com o uso de álcool a 70% ou com a solução clorada né que é aquela solução de cada um litro de água uma colher de sopa de água sanitária e aí a gente pode estar usando uma dessas soluções além da higiene para desinfetar então tanto os alimentos que serão consumidos com casca cruz e com casca porque aqueles que a gente vai tirar a casca a gente não precisa fazer esse processo de desinfecção somente da higiene e quando vai passar por algum processo de cocção aquele que os micróbios serão levados a mais de 60 graus também é desnecessária a desinfecção somente a higiene já é suficiente visto que os micróbios vão aí morrer com a temperatura alta tá bom então a gente vai fazer isso principalmente com os vegetais para guardar na geladeira mas também com embalagens de produtos por exemplo queijos laticínios enfim produtos perecíveis que precisam ser guardados na geladeira então primeiro a gente vai selecionar as partes que a gente não vai aproveitar por exemplo um pé de alface você vai jogar fora ali é claro que é bem possível reaproveitar o talo desses alimentos então se você não for aproveitar você vai remover ali aquelas folhas que estão feias né o talo e tal e aí você vai deixar limpinho para você guardar na geladeira tá então antes de guardar você vai fazer a higiene vai lavar esses vegetais na água corrente retirando as sujeirinhas de terra e tudo mais depois você vai deixar de molho na solução clorada por cerca de 15 minutos para proceder a desinfecção porque uma alface por exemplo não vai dar para a gente passar álcool né a gente vai consumir vai ficar com cheiro e gosto muito ruim então a gente faz a desinfecção com a solução clorada aí a gente vai descartar essa água né vai lavar novamente uma água corrente ali só para eliminar o risco de contaminação química por isso que é importante essa diluição correta para que a gente mesmo que a gente não consiga lavar muito bem essa né depois desse processo de desinfecção a gente não vai ter nenhum perigo de contaminação química porque está diluído corretamente solça né em seguida a gente pode deixar secar naturalmente ou usando aquela centrífuga de alimentos que é muito interessante não sei se vocês têm a possibilidade de ter aí no espaço de vocês mas também é possível dar uma pré-secada também usando papel toalha tá alimentos como beterraba e cenoura se a gente deixar armazenado na geladeira em recipiente com água eles mantêm a sua hidratação natural não começam a ficar ressecados então eles duram por mais tempo ficando mais crocantes então de repente é uma dica também pra vocês tá e os folhosos vocês podem estar guardando com folhas de papel toalha no meio pra que aquele papel toalha absorva líquido e a folha não comece a apodrecer com mais rapidez então pra guardar e organizar corretamente essa geladeira primeiro quando você realiza as compras então é fazer essa higiene desinfecção aí dos alimentos lembrando que ovos não necessitam de lavagem de cada ovo o ovo ele é bem poroso e aquela água pode acelerar o processo de apodrecimento do ovo porém aquela embalagem onde vem o ovo aquela caixinha geralmente de papelão ou de plástico ela não deve ir à geladeira então vocês vão retirar esses ovos da embalagem que veio do supermercado ou da venda e vão colocar em outro recipiente lembrando que o ovo também não é legal armazenar na porta da geladeira a gente já vai chegar nessa parte armazena num potinho limpo e coloca em alguma das prateleiras da geladeira conforme a gente vai ver a seguir depois de fazer a higiene desinfecção nos alimentos ou de transferir os ovos para outro recipiente você vai separar o que é perecível não perecível o que é não perecível que não depende de altas temperaturas como por exemplo feijão arroz farinhas você vai armazenar no armário com a embalagem higienizada corretamente e os alimentos que dependem do armazenamento na geladeira você vai então dispor na geladeira conforme a gente vai colocar ali lembrando que o terceiro passo que é super importante é de utilizar a regra PVPS primeiro que vence é o primeiro que sai nem sempre a gente compra produtos que por exemplo comprei ovo semana passada e hoje acabei adquirindo ovo novamente eu tenho que olhar a data de validade desse ovo para eu saber qual que vai vencer primeiro porque às vezes mesmo eu tendo comprado hoje ele talvez tenha uma validade ele já está mais velho do que aquele que eu comprei antes então sempre olhar o prazo de validade e sempre também guardar os alimentos com uma etiqueta de identificação dessa data conforme também vamos ver a seguir então portanto o exemplo do ovo que eu dei de transferir para uma outra embalagem também precisa ser acompanhado de uma etiqueta para que a gente consiga usar a regra PVPS bem então vamos à parte prática o que que a gente pode guardar na porta da geladeira somente alimentos e bebidas que não dependam de muita de muita temperatura estável para a sua conservação porque a porta ela tem muita variação tanto de temperatura pelo fato que está abrindo como também de trepidação então por isso que o ovo não é legal porque além de ser instável a temperatura você vai ficar batendo o ovo e ele pode rachar também tem a questão de que por exemplo o leite ele precisa manter uma temperatura constante porque vocês viram se subir de 10 graus os micróbios voltam a se multiplicar então o que que não teria tanto problema em ficar um pouco aí nessa instabilidade de temperatura por exemplo um condimento né um ketchup uma água uma garrafa de água um suco né porque esses alimentos não vão ter assim aquela contaminação geralmente eles tem ou acréscimo infelizmente de algum aditivo ali no caso dos condimentos né ou a bebida por exemplo a água né não teremos geralmente ela já é filtrada fervida ou é mineral né então já veio ali isenta de bactérias então ficar na porta não tem problema então é isso só que a gente vai poder guardar na porta bebidas e condimentos ou vinagre azeitonas enlatados assim né lembrando também que os enlatados uma vez abertos também precisam ser transferidos para embalagens não metálicas para não soltar algumas toxinas ali tá e aí vamos começar de baixo para cima aí nessa organização da parte de dentro mesmo da geladeira então nas gavetas aquela gaveta lá de baixo a gente vai colocar os vegetais já higienizados né limpinhos então os tomates cenouras enfim né que vocês já fizeram aquela higienização e que vocês não precisam fazer a desinfecção caso levem ao processo térmico ou descascamento lembram aí na prateleira de cima vocês vão colocar frutas e tal mas que que vocês não não precisem por exemplo aquela aquela folha que você já lavou melhor e tal né você já pode colocar naquela prateleira de cima deixa a gaveta embaixo para aqueles que ainda precisam de mais algum processamento tá ali naquela prateleira mais baixa também é ideal você colocar algum produto que esteja em descongelamento né para não correr o risco por exemplo de você estar descongelando ali uma carne é claro que sempre também protegido com uma outra embalagem uma tigela secundária ali né para não correr o risco também de cair gotinhas desse vamos por um frango que está descongelando gotinhas sangues desse franguinho ali naquelas frutas que já estão pré-higienizadas embaixo né mas por isso que a gente sempre deixa as prateleiras de baixo para alimentos que ainda precisam de algum processo térmico que ainda vão ser preparadas antes de consumir e as prateleiras mais de cima para aquilo que já está pronto por exemplo você preparou uma sobremesa um bolo você vai colocar nas prateleiras mais superiores porque se correr se cair alguma coisa ali que ainda tem muita contaminação bacteriana não vai levar uma contaminação né cruzada não vai levar você a um surto de intoxicação alimentar ali por contaminação tá então sempre cuidar disso tudo que está pronto para cima e que ainda não está muito pronto para baixo tá então nas prateleiras do meio são ideais para a gente colocar as sobrinhas de comida ou aqueles alimentos ali que já preparamos e nas prateleiras superiores os ovos os leites derivados de leite um queijo uma manteiga tá então sempre usar esse conceito porque ali é a parte também que vai ter uma uma temperatura mais alta né então vai conservar melhor esses produtos que são bem perecíveis o congelador ali em cima vocês vão usar obviamente algo que vocês queiram congelar mas também tomando esse cuidado para colocar nas prateleiras mais baixas aquilo que ainda vai ser cozido e nas prateleiras de cima aquilo que já está pronto para consumo ok e aí a questão da etiqueta seja no congelador seja na geladeira tudo que saiu da sua embalagem original precisa estar identificado e como a gente vai evitar guardar os produtos na embalagem original para evitar a contaminação cruzada na geladeira então a gente vai usar muito as queridas etiquetas se vocês forem em papelarias em lojas de artigos em geral assim de artigos domésticos né vocês vão encontrar com muita facilidade esse tipo de etiqueta que já vem escrito ali o produto a data de fabricação e a data de validade porém se vocês não encontrarem é muito tranquilo vocês fazerem essa etiquetagem usando uma própria fita crepe mesmo que é bem prática a gente pode rasgar ali com o dedo colocar ali até com o lápis o lápis pega bem na fita crepe ou qualquer caneta que você tiver ali é importante deixar sempre disponível na cozinha uma caneta bem higienizada né um álcool passar um álcool nela e a fita crepe ou a etiqueta sempre sempre à mão tá que vocês possam colocar a etiqueta ali antes de colocar o alimento até porque às vezes o pote tá fechado você coloca a etiqueta não precisa ficar abrindo os potes pra ver o que tem ali né então armazena sempre tudo tampado ou a embalagem fechadinha né deixando os cozidos pra cima os cruz pra baixo lembrem disso tá e colocando o que tem ali qual o nome daquele alimento a data em que foi preparado ou que foi aberto a embalagem original e a data de validade como que você vai saber essa data de validade tem lá no manual de boas práticas basicamente é usar essa tabelinha né tudo que que é ali por exemplo ovo vale por duas semanas alimentos ali que sobrou por exemplo você fez uma torta salgada né sobrou essa torta salgada vai valer por um dia porque ali tem carne né ali tem alguns alimentos bem perecíveis como ovos leite então ali você vai pôr ali validade de um dia né ou sobrou um arroz sobrou coisa assim uns três dias né um arroz uma outra preparação que não tenha muita carne envolvida né agora se tem maionese se tem peixe daí um dia né é o prazo máximo e os congelados vai depender da temperatura que fica ali o congelador né é interessante você tentar medir agora com adventos da pandemia a gente tem acesso fácil aos termômetros então dá uma conferida a qual temperatura fica o seu congelador se fica entre zero e menos cinco graus o produto que está ali no congelador vai durar dez dias se fica entre menos cinco e menos dez vai durar vinte e menos dez e menos dezoito trinta dias não recomendo deixar muito coisas aí a noventa dias porque tenho certeza que que talvez um freezer aí doméstico né um congelador doméstico não chega a menos dezoito graus se chegar tudo bem prazo de validade a noventa dias mas dá uma conferida antes tá lembrando também que a geladeira do projeto precisa ser usada para a coleta de amostras para a guarda das amostras tudo que vocês servirem para a comensalidade para a coletividade precisamos guardar essas amostras para comprovar num caso de toxinfecção alimentar de algum surto a origem né qual é a bactéria e se foi de fato ali aquilo que servimos na escola que promoveu aquela intoxicação alimentar então precisamos colocar aquela etiqueta ou usar no saco de amostra que tem o espaço para colocarmos ali o nome do alimento a data de preparação e a data daí na verdade que você vai colocar ali é a data de três dias daqui três dias você vai poder jogar fora essa amostra então sempre você vai etiquetar as amostras colocando a data de hoje e a data de daqui três dias para ser descartada essa amostra né com certeza não vai rolar nenhuma intoxicação alimentar porque vocês estão craques aí nos cuidados com a higiene e a desinfecção dos alimentos e dos utensílios né mas sempre lembrem de guardar na geladeira de preferência então em qual prateleira naquelas lá de cima porque já são alimentos prontos né vocês podem ter uma vasilha com tampa designada especificamente para a guarda de amostras para deixar o produto também mais ali sem contato com outros alimentos que podem causar ali alguma interferência e manter ali a quatro graus pelo menos quatro graus para menos tá confiram lá com o termômetro da escola se tá tudo ok com a temperatura da geladeira de vocês bom então é isso esperamos ter ajudado com as dicas de controle aí de segurança alimentar na geladeira e deixo o nosso contato da equipe da gerência de alimentação sempre disponíveis para sanar dúvidas e fazer parcerias com vocês desejamos muita saúde e um grande abraço até a próxima gostaram do vídeo gostaram do vídeo você viu quanta coisa interessante provavelmente vocês não sabiam sobre os cuidados higienização e como devemos guardar corretamente os alimentos na nossa geladeira tá e também ela passou algumas dicas de tempo né quanto tempo a gente pode deixar né aquele alimento ali dentro da geladeira então aqui gente eu vou levantar algumas problematizações algumas coisas a Lisiane já respondeu outras vocês podem estar pesquisando mas vamos pensar junto aqui um pouquinho a água sanitária pode conter outro tipo de alvejante pra gente fazer a higienização dos alimentos podemos substituir a água sanitária por vinagre e bicarbonato de sódio será que a gente pode fazer essa substituição é necessário esfregar os alimentos ou só deixar eles de molho será que a gente pode por exemplo alface até a Lisiane deu essa dica de deixar ali com bicarbonato ou com água sanitária mas será que a gente deve esfregar ou só deixar de molho se for esfregar o que pode ser usado será que a gente pode pegar a esponja que a gente usa pra lavar louça pra lavar os alimentos será que é possível isso então investiguem isso aí todo alimento comprado deve ser higienizado antes de ser levado à geladeira ou armário chegaram as compras do mercado será que a gente precisa higienizar antes de guardar na geladeira ou no armário frutas cujas cascas não são consumidas também devem ser higienizadas por exemplo a laranja a gente não come a casca da laranja geralmente a gente come só o que está dentro a gente precisa higienizar toda aquela fruta mas algumas questões gente para o consumo de bananas é recomendável que elas ainda estejam verdes elas devem ser higienizadas individualmente então você pegou ali o caixinho de banana você deve higienizar ele aquelas bananas individualmente sete podemos utilizar a mesma água com hipoclorito de sódio para lavar todos os legumes e verduras então pensem gente cheguei no mercado vou pegar todos os legumes e verduras a cenoura a batata beterraba abobrinha e eu posso estar higienizando tudo junto e outra pergunta bem interessante gente e os ovos será que ovo precisa ser higienizado ele tem uma casca a gente usa o conteúdo de dentro e aí será que os ovos também precisam ser higienizados olha quanta coisa interessante para vocês investigarem e conversarem com a família de vocês então além claro de vocês pesquisarem a higienização dos alimentos fica o convite gente para vocês colocarem as mãos na massa e organizarem a geladeira de vocês de maneira correta conforme a nutricionista Lisiane explicou para vocês então fica o convite para vocês e sua família organizarem a geladeira de vocês de maneira correta pessoal as nossas aulas do mãos na massa chegaram ao fim tá então foram quatro aulas que a gente conversou aí sobre o projeto mãos na massa economia doméstica tá então foram duas aulas sobre customização e também né duas aulas aí sobre a parte de gastronomia eu espero que vocês tenham aproveitado bastante essas aulas que vocês tenham gostado bastante de aprender aí com as aulas de ciências então boas festas para vocês tá que vocês consigam também aproveitar bem as férias e que vocês tenham aprendido bastante durante as videoaulas aí neste ano tá gente aguardo vocês numa outra oportunidade tchau gente tchau tchau tchau